O Nelson tinha uma capacidade de desarticular todas essas imagens que muita gente acha que é só da família burguesa. Esse é um engano, achar que o Nelson só está falando da família burguesa. Hoje em dia, quer dizer, ele provavelmente perderia emprego, não conseguiria encontrar espaço, porque tem um personagem na obra do Nelson, que seguramente você já ouviu falar, que era o famoso crioulo da grapete. Ah, eu quero falar sobre isso. Fale, Thaís. Eu quero falar porque duas coisas. Olha como a Darlene parece muito, lembra muito a Marilyn Monroe, né? E eu li numa entrevista que o Nelson Rodrigues disse que se inspirou na morte da Marilyn Monroe para pelo menos dar o título da peça, Toda a Nudez Será Castigada. E ele dizia que a Marilyn Monroe, ela se matou porque se despiu, porque ela tornou a nudez uma coisa frívola. E isso me faz pensar no crioulo do grapete. Por quê? Porque ele também dizia que essa banalidade da nudez estava por trás do que ele entendia que era um crescente desinteresse dos homens pelas mulheres. Inclusive por causa dessa fartura de nudez que o tal crioulo da grapete observava, né? Fala aí dele. Sem dúvida nenhuma o Nelson entendia que a nudez, quando ela não é castigada, ela não vale. Quer dizer, quando você torna a nudez banal, quando você expõe a nudez o tempo inteiro, na verdade a nudez deixa de valer. Porque ela só vale, leia-se, atrai, desperta interesse quando ela é castigada, quando ela é proibida. Por isso que ele entendia que a chamada liberação sexual em algum momento ia acabar com o desejo, como de fato aconteceu em grande pedida. Portanto, a gente pode dizer que hoje aquele personagem do crioulo da grapete que ele falava... Explica quem ele era. Então, esse sujeito era o cara que ficava vendendo grapete na praia e como tinha um monte de mulher linda, gostosa, de biquíni, se mostrando, ele, na verdade, ele nem prestava atenção nelas. Entediou-se. Ele estava entediado. Ele estava preocupado com a startup dele ali, que era vender a grapete dele. Estava preocupado com as metas que ele tinha que bater de picolé. O Nelson, como você sabe, era um grande frasista, por isso a gente perguntou a várias pessoas que interpretaram o Nelson qual que era a frase preferida deles. Depois vou saber qual que é a sua. Por enquanto, vamos ver o que a atriz Lucélia Santos respondeu. A frase de Nelson Rodrigues. Muito bem. Uma das frases de Nelson que mais me impressionou, que mais me impactou sempre é da peça Bonitinha Mas Ordinária, o Otto Lara Rezende. Existe uma questão se essa autoria é do Nelson ou do Otto. A frase é... O mineiro só é solidário no câncer. Então, o que vocês acham dessa frase? Essa frase é maravilhosa, inclusive ela foi objeto de grande debate, inclusive no sentido de aproximá-la da frase do Dostoiévski, que esse o Nelson reconheceu ter lido de forma performática, que essa frase estaria diretamente vinculada à frase do Dostoiévski, que se Deus não existe, tudo é permitido. E que, portanto, o personagem, ele está atormentado com essa ideia, porque se o mineiro se é solidário no câncer, significa dizer que a solidariedade é falsa. Porque, como o próprio Nelson dizia, você só reconhece que alguém é seu amigo quando fica feliz quando você está bem. Certo? Quer dizer, fica feliz com a sua felicidade. Porque, na maior parte das vezes, é mais fácil você conviver com pessoas que se dão mal, porque isso faz lembrar a você que você não se deu mal. Porque ser solidário no câncer é fácil, porque o outro está com câncer, e não você. Certo? Então, a ideia de que Deus não existe, portanto tudo é permitido, se Deus não existe e tudo é permitido, então eu posso me casar por dinheiro. Que é o drama do Edgar, eu aceito o cheque e caso com a ordinária.